É uma noite de festa aqui pra nós em Buquim de São Francisco. Um prazer estar fraternizando, interagindo com o pessoal de Paratinga, uma cidade que tem a cultura como a sua principal ferramenta de transformação social, que é uma referência em cultura na região. A gente tem o prazer de receber aqui hoje João Pereira, pra estar lançando aí o seu...